Hoje eu estreio por mais um campeonato mundial, onde eu consigo uma vitória sobre simplesmente o jogador que tá top 1 ranqueado dos jogadores profissionais de Clash Royale, da Clash Royale League. É isso mesmo, vamos ver isso. Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash. E rapaziada, trazendo pra vocês hoje uma estreia onde eu tenho uma equipe num campeonato mundial aí que acontece pela língua espanhola do youtuber chamado Revo, né? Vale mais ou menos aí 4.500 euros, não sei quanto que isso daria aí em real. E o meu time é formado por eu, Sângica UTS, Ticão e Thomas, mano, o SMR Thomas. E esse time, galera, é um time que eu montei aí aqui com jogadores brasileiros, viu? Thomas ali, metade brasileiro e metade argentino, onde eu jogo também. Eu não sou só capitão, não sou só coach. E na minha primeira partida de estreia nesse campeonato, eu peguei simplesmente o cara que tá top 1 na Clash Royale League. Ele tá top 1 global atualmente no ranqueamento aí dos jogadores profissional oficial, mano. Eu simplesmente encontrei o time dele e eu joguei contra ele. Vamos ver isso, mas antes de qualquer coisa, galera, já se inscreve no canal. Se você não for inscrito, já dê seu like também, ativa as notificações pra não perder nada e vamos que vamos. Bom, rapaziada, antes de mostrar as partidas aqui do campeonato, eu quero contextualizar vocês sobre o que é esse campeonato, galera. É um campeonato mundial onde um jogador, ele monta uma equipe e eu fui convidado pra ter o Team Artube. E eu joguei contra o Team Mini Minter, galera, é isso mesmo, jogando aí contra o Team Mini Minter. Do meu time aí, sou eu, o Thomas, o Sancho, o TSC e o Ticão. Sacanagem de cortar o Tico ali da Thumbnail, não foi eu, não tô usando a Thumbnail aí. Crash também pro youtuber Drex, que eu vou tá usando esse vídeo aqui com as partidas aí do Drex. Você vai tá também aí a live oficial na descrição, se você quiser ver todos os jogos aí também da melhor qualidade possível, beleza? Então, galera, como é que funciona? São 4 jogadores versus 4 jogadores rei da mesa. Quem ganha continua e quem perde acaba saindo ali daqueles sets. Ao todo são 3 sets, só que nós ganhamos simplesmente 2x0, não precisamos ir ao terceiro set. Então, 4x4, melhor de um aí fazendo um rei da mesa. Vai tirando, vai ficando, vai tirando, vai ficando. Quem vencer aí os 4 jogadores aí leva o set pra casa. As partidas que eu vou mostrar são os destaques do Thomas, do Tico. Eu e o Sancho, o TSC, fizemos apenas uma vitória e ficamos com uma derrota. Mas o Tico e o Thomas aí carregaram. Então, eu vou trazer uma partida de cada um dos dois aí. E vou trazer a minha partida que foi a que fechou o set, mano. Todo mundo na live aí no momento tava dizendo que o Miniminter ia varrer todo mundo, aquela coisa toda. E aí eu joguei contra o Miniminter e faltava só vencer ele. E aí a gente fecharia o primeiro set. Então, eu vou deixar essa partida por último aí porque eu quero falar pra vocês algo especial que aconteceu sobre a minha estratégia pra esse game. Bom, rapaziada, a primeira partida que eu quero trazer no vídeo de hoje aí do nosso time, galera. Já é no segundo set. Como eu falei pra vocês, vou deixar o melhor pro final. O Ticão, ele já tinha vencido ali no primeiro set também. E como eu falei, os destaques desses jogos aqui, desse jogo que a gente acabou vencendo, desses dois sets, foi pro Tico e principalmente também pro Thomas aí. E aí as partidas que eu vou trazer, além da partida que eu fiz contra o Miniminter, né? Deixem nos comentários se vocês querem as partidas que eu vá fazendo aqui porque é um grupo onde eu vou enfrentar vários oponentes. Se vocês querem que eu traga as partidas atualizando vocês de como tá sendo esse campeonato, deixem nos comentários que eu vou fazer questão de ler também, beleza? O Ticão, ele já tinha vencido no primeiro set, ajudou demais ali no primeiro set, carregou. No segundo, vocês veem que ele já tinha ganhado ali do primeiro jogador, né? Ali do time do Miniminter, que é o time vermelho. E aqui já é a segunda partida que ele tá jogando contra o jogador Schwarzen, né, mano? Ó, você vê que o Tico, ele começou ali bem atrás em relação ao dono da torre, né? Ali tá com 1976. É uma partida aí um pouco complicada. O GG Real aí, ele acaba passando porque o Tico não tem construção. O Tico dá uma liqueada e, mano, eu deixei essa partida pra vocês já começarem, pra vocês verem como é que foi o clima. Porque, cara, que partida surreal que o Tico fez. Eu tava na cal com ele, junto com o Sancho. Mano, o que a gente comemorou não tá normal, mas chega de spoiler. Vamos ver isso até o final. Olha só, o Schwarzen ali vai protegendo. Fez uma boa proteção com essa gel. Mano, o Schwarzen jogou muito bem toda a partida, mano. Ele jogou simplesmente assim, um absurdo. Agora coloca um GG Real ali, o Meio Cavaleiro acabou pulando. Esse GG Real foi tanto pra defender o pulo ali, né? Do Meio Cavaleiro. Quanto também, obviamente, pra já vir pro ataque. Agora o Ticão, ele tenta ali parar o GG Real. Não deixa bater duas vezes. Bate uma vez só. Mas a diferença tá bem grande. 1.544. O Tico aí vai começando mais uma vez de trás. Coloca ali o Meio Cavaleiro recuadinho também. Começa agora o jogador Schwarzen a colocar sempre que pode Jaula em campo, né? E o Ticão aí vai ter que ser um pouco mais agressivo. Exatamente o que ele faz. Ele coloca ali uma Domadora vindo de trás ali. Coloca um Veneno lá em cima também. Tanto naquele Caçador quanto naquela Pirotécnica. Vem ali com essa Bandida pressionando. Quer fazer a pressão. Quer chegar de qualquer jeito na torre. E você vê que não passa, galera. Não passa de jeito nenhum. Por quê? O Schwarzen, ele tem a Jaula, né? Ele tem o Tronco que empurra a Domadora também. E ele acaba tendo um Caçador que pega muito valor aí quando colado. Olha só. Nesse momento da partida estava 742 versus 2166. Você olha pra isso aí. Você fala, cara, já perdeu. Vai pra próxima. Vamos pro próximo jogador. Rei da mesa aí. Quem perde sai. Quem ganha continua. E aí, mano, o Schwarzen começa a fazer um ciclo de terremoto. E o Ticão aproveitou bem na hora. Coloca o Mega adiantado. Vem a Domadora. Já começou a espalmar na ponte. Olha como é que o Tico faz a pressão. Estava uma diferença de quase 2 mil de dano. O Tico faz uma pressão absurda. Joga barril. Dá predique nos esqueletinhos. Tem ali uma pirotecna, mas não dá conta. Já dá boa partida. O Schwarzen, na hora que ele ciclou terremoto, o Tico veio e aproveitou. E, mano, deu a vida pra levar. Se não fosse isso, não levaria esse jogo. Que partida sensacional. Fez o Tico e que virada pra começar já as partidas desse vídeo, mano. Segunda partida do vídeo, galera. Essa partida é onde a gente ganha o jogo. É isso mesmo. Deixei a segunda partida aí porque eu quero deixar a minha partida pelo final. E vocês podem observar que nesse set já é o segundo. Já é o set da vitória pra nossa equipe. Garantindo aí a primeira pontuação da fase de grupo, né. E o Thomas, mano, como eu falei, ele foi um destaque principalmente no primeiro set. Ele levou ali bons jogos ali. Conseguiu ajudar a gente demais, né. E aí, chega nesse segundo set simplesmente só faltando o Thomas ou o Wallace. Vocês podem ver que o Wallace repetiu duas vezes. O Surgical, nesse set, já tinha ganhado do Wallace. Eu perdi pro Wallace nesse set também. Então, o Wallace tava varrendo todo mundo. Então, o Thomas veio com a pressão. Porque se o Thomas perde, aí a gente iria pro terceiro set. Nesse set aqui, o Miniminter, ele não pôde jogar. Teve um problema aí. Então, eles repetiram o jogador. Só que no terceiro, o Miniminter poderia jogar. Então, o negócio é pegar fogo. Porque eles iam vir na confiança de ter empatado o segundo set aí. Ia chegar no terceiro, ia ser complicado. Então, esse set foi realmente muito apertado. E foi até o último jogo. E o Thomas, aí, nessa pressão, vem com um deckzinho ali, cara. Mano, esse deck, quando a gente viu aí na Cal. Eu, o Surgical e o Tico que tava na Cal no momento aí que o Thomas tava jogando. A gente viu o seguinte, cara. O Thomas, ele tem as Arqueiras, que é muito bom counter aí de decks de cemitério que o Wallace tava trazendo. E o Wallace também tem as Arqueiras, como eu falei. É um ótimo counter. O problema todo é que o Thomas tem a Flecha, mano. E a Flecha mata as Arqueiras meio que instantaneamente. Enquanto que a Bola de Neve do lado do Wallace não mata as Arqueiras do Thomas. Tem que gastar veneno. E aí, é aquilo. Se gastar veneno aí nas Arqueirinhas ali que tá na defesa do Thomas, o cemitério do Thomas, no ataque, ele fica liberado. Então, cara, mano. É uma partida que tava muito boa pro Thomas vencer. Acabar o jogo ali, a gente ia garantir a primeira pontuação levar pra casa. Então, olha só. O Thomas agora vai ter que se defender. Ele se defende muito bem ali. Coloca as Arqueirinhas. Mas olha o que eu falei, galera. Exatamente aí o Wallace fez isso aí, cara. Ele gastou o veneno nas Arqueiras. E olha como é que o cemitério agora vem aberto aí pra ser jogado na torre e vai conseguir um daninho. Vamos ver se o Thomas joga já o cemitério. Ainda não. Preferiu guardar. Não jogou cemitério. Começou com a gente cão de trás. Não tava o veneno no ciclo. Vem um novo ataque do Wallace. Fez a pressão ali pra cima do Thomas. O Thomas se defende tranquilo. Toma outro veneno. Força ali o Thomas agora, aquele Mega Servo adiantado nas Arqueirinhas. Deixa o carrinho de canhão vivo. E agora sim, na segunda tentativa de ataque aí do Wallace, vem o cemitério. Joga uma boa flecha ali o Thomas. Pega naquelas Arqueiras ali. Consegue tirar de campo. Passa no dano ali agora o Thomas na partida. 1.645. E essa partida realmente foi muito emocionante porque valia o jogo. Valia simplesmente a vitória aí já no segundo set. Por enquanto o Thomas aí começando de trás mais uma vez. Cavaleiro com o carrinho de canhão. Fazendo sempre esse combo aí pra dar pressão ali pro Wallace. Sabendo que o Wallace vai ter que guardar o veneno aí pra um possível cemitério. E aí depois mostra o Thomas qual a carta que tava faltando. Que era exatamente a Fire. Ou seja, não é um feitiço muito bom contra cemitério. Só que ele é bom contra ali o carrinho de canhão e tropas que vem na ponte. Empurrando pra trás e tudo mais. Então por um lado a Fire é ruim. Pro outro é muito boa também porque é um dano instantâneo pra tirar logo de campo uma carta ali que esteja incomodando. Por exemplo, umas Arqueiras. Até mesmo o carrinho de canhão aí no minuto final. Olha só, essa Fire ali foi exatamente pro carrinho de canhão não passar e não tancar pro cemitério. Aí o Thomas começa de trás com as Arqueirinhas ali. Sabendo que se o Wallace gasta o veneno ele poderia atacar. Agora ele fez uma forçação de barra ali do Cavaleiro que não foi tão boa assim, né? Porque ainda tinha um carrinho de canhão ali ainda vivo. Ele acabou dando valor. Mas o cemitério com essa flecha aí conseguiu dar mais um pouco de dano naquela torre. Aqui embaixo vem pressão, tá no triplo de elixir. Agora é loucura, galera. Agora é doideira. É um ataque atrás do outro. O Thomas agora vai gastar uma boa Fire. Olha o que eu falei do dano instantâneo. Se fosse veneno, isso aí, ó. Ia ficar uma cota. Esse Cavaleiro aí poderia bater na torre. Esse Mega Servo também. Mas como é Fire, é um dano bem instantâneo. Mais uma vez. Vem as Arqueirinhas ali. O Thomas agora vai segurando. Falta 34 segundos pra acabar esse jogo. Vai pressionando também o Wallace ali pra cima do Thomas. Muito boa Fire essa do Thomas. Ele pegando valor tanto na torre quanto também naquele carrinho de canhão. Faz pressão o Wallace. Sabe que no dano ele vai acabar perdendo. 940 de vida na torre aqui. Vem veneno. Ele não tacou o cemitério dessa vez o Wallace. Demorou a tacar o cemitério. Eu acho que foi um dos erros do Wallace nessa partida. Vai segurar o Thomas aqui embaixo. Olha como é que tá batendo o cemitério. As Arqueirinhas ele vem pra defender. 768. Era só fazer essa defesa. O veneno não passava. Não dava dano o suficiente. E o Thomas vence mais uma partida. Venceu boas partidas o Thomas. E garantiu o jogo pra gente. Venceu o segundo set. E a gente acabou vencendo do time do Miniminter com essa vitória do Thomas. Agora vamos pra partida que eu enfrentei o Capitão de lá. Era Capitão vs Capitão. Eu vs Miniminter. Que é o principal jogador da CRL da atualidade. Com o maior número de pontos como vocês viram. E o melhor ranqueado até o momento do mundo, mano. Realmente aí ele tá no topo do mundo ali. Junto com o Light, né? Não tem jeito. Então era o Capitão do time de lá vs Capitão do time daqui. E valia o 7, mano. Vamos ver isso aqui, mano. Eu realmente tava nervoso. Mas nada que me atrapalhasse não. Vamos pra essa partida aí. Porque teve história. Teve história. Começando pelos decks, mano. Olha só, rapaziada. Eu faço parte de um grupo que também tá o Miniminter. Eu troco uma ideia com ele. Já brinco com ele aí. Já sou mais íntimo dele. Porque ele jogou aqui na Team Solid também. Pela Notility Special Edition. E, cara. Eu tive ali até um contato bacana com o Miniminter. A gente precisou. Brinca bastante. Eu tô falando até no tempo ali que tá demorando ali. Que a gente realmente ficou liqueando, liqueando. Passando o tempo com o dobro. Que é o seguinte, rapaziada. Nesse grupo que eu tava com ele. Eu até provoquei um pouco ele. Eu falei, cara. Vamos jogar contra. Ele soltou uma piada. Aí ele falou, ah, cala. Eu falei, vamos ver quem vai calar aí no jogo quando a gente se encontrar. Aí ele riu e tal, né. Deu aquela menosprezada normal. E aí, galera. É o seguinte. Ele foi e mandou a seguinte mensagem pra mim que eu guardei. Ele falou, one trick de X-Bow. O que significa isso? Ele quis dizer que eu só jogo X-Besta. Que eu só sei jogar X-Besta. E eu não jogo nada mais. E aí veio essa minha escolha de deck. Como vocês podem ver. Eletrocutadores. Eu falei, cara, pra eu ganhar do Minimint. O cara tá top 1 aí do mundo. Eu tá sendo o melhor jogador da atualidade aí. Segundo o ranking profissional. Eu preciso sniper ele. Eu preciso counterar ele. E aí, galera. Vem o pensamento do competitivo. O pensamento do mind game ali. Que foi o seguinte. Ele vai vir com o deck achando que eu viria de X-Besta. E aí eu vou com um counter do counter dele. Exatamente, galera. Ele veio exatamente com o counter. Que é full counter da X-Besta. Que é um gigante real com um terremoto. E eu falei, cara. Eu sabia. Porque ele tinha acabado de jogar. Ele venceu a última partida dele contra o Thomas. E ele jogou com esse deck. E eu falei, cara. Ele vai repetir esse deck. Porque esse deck. Ele cautera praticamente todos os decks que eu uso. Eu uso o arqueiro mágico com quebra-muro. E torre-bomba e tudo mais. Então, cara. Se você for lá no meu perfil. E olhar quais decks eu jogo. Esse cautera praticamente 90% dos decks que eu jogo. Ou até 99% dos decks que eu jogo. Tá ligado? E aí eu tive um pensamento, cara. Simplesmente ninguém falou pra mim. Até Nakal, o Tico e o Sérgio que eu teste perguntaram. Você tá de qual deck? Aí eu falei, cara. Eu vim de porcos. Porque eu acho que ele vai vir de real. Aí o Sérgio que eu falo pra mim. Caramba. Eu não esperava esse deck de você. Realmente é uma surpresa. E olha como dá certo, galera. Vai acompanhando essa partida. Ele simplesmente não jogou. 836 de vir na torre dele. 2.106 aqui embaixo. Eu sabia que em algum momento a partida ia sofrer um pouquinho. Mas pra conseguir levar o jogo. Eu saberia que eu ia sofrer. Mas não ia tomar aí um dano que eu fizesse eu perder a partida. Porque realmente eu era bem counter dele. Você vê que o cara... Mano, o cara joga muito. Ele conseguiu ali um bom dano agora. Só que esse dano eu tomei exatamente pra atacar a porcada ali. Toda junta de uma vez com a Fire. E vencer esse jogo. Você vê que não foi a partida nem demorada. Eu consegui vencer bem tranquilo. Se aquela porcada não tivesse levado esse GG real. Poderia dar trabalho pra gente. Mas eu ia conseguir defender. Colocar eletrocutadores. Depois ia colocar a jaula ali. Depois ia ciclar mais uma Fire. E ia ganhar o jogo de qualquer forma. Então, rapaziada. Eu consegui vencer do cara que tá no topo do Clash Oil atualmente no competitivo. Eu tô curtindo demais trazer vídeo pra vocês. De competitivo. Deu jogando aí os campeonatos, né? E agora um novo campeonato ao qual eu fui convidado pra formar um time. E eu tô curtindo demais o meu time também, galera. E se vocês quiserem que eu traga aí os novos passos desse grupo aqui no canal como vídeo. Mano, você tem que apoiar demais. Tem que dar muito like. Tem que deixar nos comentários se quer que eu traga mais vezes também. Porque aí eu vou animar e vou trazer esse tipo de vídeo pra vocês também. Bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Quem não for inscrito. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. E estamos joão. Tchau.